Calibragem e a operação de um receiver. Eu vou falar nesse vídeo dos recursos chaves que não podem faltar pra você fazer uma calibragem de respeito utilizando a autocalibração dos receivers. Vou dar ainda algumas outras informações sobre o uso e operação, seja por aplicativo ou por controle remoto. Fica comigo que esse vídeo tá irado! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime a sua loja de home theater e som ambiente. A gente projeta sistemas pra você não se incomodar com o setup, com a escolha dos equipamentos pra você simplesmente consultar a gente como especialista e fazer a melhor escolha. Se você tá assistindo essa série de três vídeos sobre o receiver, sobre como configurar o receiver e agora nesse vídeo sobre calibrar e operar o receiver escreve aqui embaixo se você tá gostando ou não assim como os outros vídeos. Uma semana depois que esse vídeo for no ar eu vou tá sorteando um Airspot One fone de ouvido da Fran pra todos os inscritos que comentarem aqui embaixo. Esse sorteio vai ser lá no Instagram a Milena vai operacionalizar pra gente e depois eu comento aqui quem foi o ganhador pra gente poder enviar pra sua casa. O objetivo aqui é chegar o mais rápido possível nos 100 mil inscritos e eu conto aí com você do outro lado. Sem mais delongas, porque a gente tem bastante assunto nesse vídeo, o lance é o seguinte Se você me acompanhou até o segundo vídeo anterior a esse eu parei no momento que a gente fez as configurações principais. Eu já disse pro receiver que ele vai trabalhar como um 5.1 ele tá aqui posicionado e instalado. Conectei ele na internet baixei o MusiCast, né? Conectei na minha rede que está ligada à internet conectei no MusiCast assim que eu conectei no MusiCast ele pediu pra fazer baixar o último firmware do equipamento e pronto eu já tenho aqui no meu aplicativo os funcionamentos básicos. Olha só pra operar o sistema eu tô aqui com o meu aplicativo do MusiCast já conectado direto no receiver aqui da Yamaha e eu vou ligar o equipamento pelo aplicativo ele já tá conectado aqui na minha rede olha só a infinidade de fonte de áudio HDMI, áudio analógico, TV, Bluetooth que eu já posso conectar eu vou ligar aqui de uma forma bem fácil o Spotify pra gente já tá vendo que ele já foi direto pro Spotify e eu dou o play e eu já tô tocando o áudio no meu receiver vou aumentar aqui um pouquinho o áudio tá vendo como é fácil imagina isso aqui navegando pra um zona 2 ou mesmo selecionando o HDMI 1 eu posso editar a fonte colocar o nome selecionar se o áudio vem direto do iPhone mesmo porque ele vai pegar também pelo AirPlay 2 fica de uma forma muito simples e eu quero te chamar a atenção aqui antes da gente ir pro controle remoto pra esse botãozinho aqui ó de regulagem olha só eu consigo aqui selecionar e brincar com todos os programas de áudio disponível no receiver eu tenho a função de otimizar MP3 o Puri Direct que ele desliga todos os processamentos de vídeo pra te dar o melhor em qualidade de áudio o DRC que ele ajusta automaticamente o alcance dinâmico do áudio de acordo com o nível de volume o Extra Bus lembra que lá no menu a gente falou um pouquinho sobre ele você pode ir fazer o teste na sua casa se ele funciona melhor ou pior com o Extra Bus ativado ou desativado o volume ajuste fino aqui do subwoofer o tom um pouco mais agudo um pouco mais grave cara isso aqui dá outra experiência sonora pra você fazer o teu ajuste fino aí pro teu ouvido e pra tua realidade legal? eu vou agora pegar o controle remoto que eu ainda quero te mostrar algumas coisas interessantes falando aqui agora do controle remoto eu quero destacar algumas funções que são comuns a praticamente todos os receivers também olha só botão de zona A e zona B nesse caso aqui a seleção é analógica particularmente eu até gosto mais assim se a gente tivesse configurado ele como zona B eu simplesmente faria o liga e desliga da zona B e eu estaria ativando e desativando essa zona B no momento que eu estou aqui com o botãozinho selecionado na zona B e eu viesse aqui no volume eu estaria aumentando só o volume dessa zona B entendeu? então aqui eu vou voltar pra zona A pra zona principal e eu estou ali controlando a zona principal que é a do jeito que está configurado eu quero destacar esses botões cenas esses botões preset em algumas outras marcas de receiver que simplesmente é o seguinte ah eu quero selecionar o Spotify no volume tal porque eu gosto de ouvir o som a noite na minha casa com menos grave eu vou lá mantenho pressionado o botão de cena e eu simplesmente gravo que a cena 2 é esse setup porém eu gosto também de ouvir durante o meu final de semana na hora que eu vou maratonar os meus filmes eu gosto de ter um setup específico pra ouvir com volume alto que eu dou um pouco mais de brilho na caixa de som central pra eu poder ter mais diálogo e otimizo um pouco os graves e esse vai ser a minha cena 1 eu venho ali faço aquele ajuste fino e seto como a cena 1 vocês não imaginam o quanto esses botões de cena pros setups do receiver eles não ajudam no teu dia a dia dando uma passada rápida nos botões aqui embaixo que também faz sentido explicar o straight é se eu pego o áudio direto como ele está entrando e eu jogo pra sair nas caixas se o áudio entra em estéreo ele vai sair em estéreo se ele entra 5 canais com o codec X ele vai sair com o codec X já o surround decode essa eu quero justamente forçar que ele saia com algum tipo de codec então de acordo com o áudio que está entrando eu consigo fazer já simular algum tipo de efeito surround no áudio que eu estou tirando do receiver o enhancer é uma função bem interessante que ele consegue otimizar amplificar alguns detalhes do som é uma função específica do Yamaha onde através de uma inteligência artificial o receiver ele consegue otimizar alguns pontos dando um pouco mais de dinamismo no áudio dependendo da situação acho que faz sentido sim testar sempre se você gosta com isso ativo ou desligado né e o botão puri direct falando um pouco mais com os audiófilos se você tem uma entrada de áudio onde você quer simplesmente desativar a parte de vídeo que gera alguns tipos de ruído e rouba processamento do áudio você pode ativar o puri direct ele desliga todos os filtros de vídeo do receiver e força a otimização do desempenho de áudio dependendo da fonte que você está entrando dependendo do teu modo de audição faz sentido para ganhar um pouco mais ainda de desempenho e essa função tanto a straight como a puri direct ela é comum a praticamente todas as marcas de receiver algumas mudam um pouquinho de nome o resto acaba sendo tudo muito parecido bluetooth net usb tuner que é o rádio mfm a mudança dos inputs das entradas do sistema se eu quero aumentar ou diminuir o volume não tem mistério nenhum botão de mute setup e assim por diante vamos agora para a nossa calibragem então tá antes da gente começar aqui com a calibragem em si é legal falar das premissas da calibragem porque que eu deixei a calibragem por último porque ela necessita depois de todo esse processo de instalação depois desse processo de configuração depois desse processo de você estar ambientalizado com o teu receiver na tua sala a última coisa é a calibragem que a gente vai fazer para uma boa calibragem acontecer você precisa estar com a sua sala pronta recursos de absorção acústica já precisam estar instalados na tua sala tapete cortina o sofá a posição dos móveis a decoração é muito importante que a sua casa já esteja pronta porque a partir de agora o receiver através da inteligência e processamento dele ele vai analisar esse teu ambiente para traçar a melhor configuração é claro que depois você pode fazer ajustes específicos às vezes numa distância às vezes num volume numa intensidade num canal mas a dica de ouro aqui para melhor desempenho é estar com a sua sala 100% montada e volta a dizer os recursos de absorção acústica são extremamente importantes aí o que eu estou segurando aqui na mão eu tenho aqui o microfone que acompanha todos os receivers no caso da Yamaha a gente tem o microfone da Yamaha com a tecnologia AIPAL que é a tecnologia proprietária de calibragem se a gente tivesse aqui um receiver da Onkyo seria a tecnologia ACUU se a gente tivesse um da Denon seria a tecnologia Audisei se a gente tivesse um da Pioneer seria a MC ACC cada um tem um protocolo específico de calibragem esse microfone aqui ele vai ser posicionado no sweet spot da tua sala que geralmente é no centro do teu sofá geralmente é naquele ponto se você definiu aquele teu layout 5.1 7.1 5.1 5.1 2 canais é no ponto central da sala às vezes é difícil posicionar ele na altura da tua cabeça porque isso aqui vai fazer o teu papel de ouvido né então bota na parte de trás do sofá em cima de uma de alguma coisa que apoie e fique parecido aí com a tua altura de cabeça da tua altura de ouvido essa é a dica principal e outra coisa bem importante é você não ficar na linha de tiro do sistema você não fica sentado no lugar segurando o equipamento porque você vai uma hora mexer vai cansar e isso não vai ser bom e você também não fica entre a tv e o sofá porque ali é o teu sweet spot é o teu ponto principal e a gente não quer que o som sofra nenhuma interferência tá legal? dado esses recados agora a gente vai pra calibragem em si ah mas antes só o último ponto o sub olha só o sub é bom estar na metade do volume em 50% em 50% porque se você precisar de um recurso pra diminuir o grave ou pra aumentar o grave a calibragem foi feita com o teu sub a 50% do volume agora sim eu conectei aqui o microfone ele já abriu no seu menu com o botão aqui pra começar a dar as medidas ele inicia essa regressiva e eu vou ficar bem quietinho pra gente não influenciar todos os cálculos os cálculos Pronto! Simples assim, fácil, prático. Vamos ler um pouquinho dos resultados para ver se está fazendo sentido. Ele identificou três caixas na frente, duas caixas de som surround, um ponto canal, um canal que é o nosso sub. As caixas de som frontais a 1,40m, faz super sentido. As caixas de som traseiras a 4,20m, que é praticamente o que a gente tem aqui. Ele tirou menos 6 dB das caixas de som frontais, porque eu estou com o microfone em uma posição que não é a real. E ele adicionou 1,5 dB nas caixas de som surround, que são caixas menores. E o microfone acabou ficando aqui longe. Então percebe que essa que é a inteligência. Agora eu vou dar aqui um ok. Ele vai me pedir para salvar. Ele já salvou. Desconecto o microfone e pronto! A gente finaliza assim a calibragem do nosso receiver. E agora é só a gente dar o play aqui para ouvir um som no nosso home devidamente calibrado. Até a próxima! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!